Vou passar três situações. Primeira situação, quando você tem sempre o mesmo início. Cometeu um erro, um pé, parou com os pés paralelos, foi lá o oponente, cortou o guarda-chuva. Na primeira situação, ele vai tentar fugir de costas, pra ir pra trás, ó. Eu seguro, joelho e tornozelo, uso os meus calcanhares pra me dar tração e vou puxar o oponente, ó. Ó, pessoal, puxei o oponente aqui, ó. Estou a monte, acho que garante. Pés de traçado, certo? Se eu bater o pé no quadril de fora do Ribeiro, ele cai. Se ele cai, eu pego, joelho e torno. De novo, Ribeiro. Calou os pés paralelos, certo? Eu coloquei o guarda-chuva, o Ribeiro apavorou, eu tô fugindo pra lá. Eu segurei, usei os meus calcanhares com outra ação. Então, calcanhar igual, ó. Puxei o Ribeiro, acho que garante. Se minha perna ficar nesse glúteo, eu não derrubo o Ribeiro. Eu só desequilibro ele. Desequilibrando ele, eu expulgo pra pegar. Pego a tua perna, certo? Vou botar o Ribeiro. Porém, o Ribeiro, ele pode, com o meio de defesa, fazer um backstamp. Para que eu não permita que ele fuja, quando ele faz o backstamp, eu tenho que colocar a perna no chão, como se fosse um... um pilar estrutural. Para que ele não possa fazer o segundo giro. Eu barro o primeiro giro do Ribeiro, troco o meu eixo, e entro 411. Então, ó. Ó, parei, ó. Bata a rede, meu senhor. Parei aqui atrás do guarda-chuva, e eu desespero que saí. Fui no joelho, trouxe ele, pessoal. Usei os meus calcanhares para puxar o Ribeiro e me dar tração, ó. Aqui, ó. Certo? O Ribeiro vai fazer o 411. Vai, Ribeiro. Vai, ó. Backstamp. Fez. Eu botei a perna, ó. Essa perna mata o giro dele. Agora, eu tenho que girar o eixo. Eu giro o eixo, ó. Giro o eixo. Onde é que eu estou, pessoal? 411. Certo? Olha aí, Ribeiro. Você está aí, meu irmão. É assim, meu irmão. Ó. É assim. Aqui, meu irmão. Tem a perna aqui, ó. Parei atrás. Ribeiro. Veja lá. O famoso campeão mundial foi fazer isso aqui. Eu vou fugir. Né? Nossa, viu o Gordon lá? Grande Gordon. Segurou. Os dois. Ele vai puxar o Ribeiro. Puxou. Certo? Primeira opção. Se o pé caiu no glúteo de lá, eu vou esticando, ele cai, e eu pego. Certo? Fábio, por favor. Segura opção. No glúteo de cá, eu desiglimo e pego. Terceira opção. Faz o backstep, meu irmão. Backstep. Troquei a perna. Girei no eixo. E... Ataquei. Na situação aqui, vou fazer bem devagar.